Muito boa noite A encaminho A encaminho Minha cota a gritar A encaminho A encaminho João A encaminho Este aqui é um bico sem saída, sai daqui ao seu porra Botas com essa bota bem em cadeira, este é o King Beats Aquele puto da segunda rua, a gente sempre teve uma lei A chorar a minha cota que chora tua 112 nunca me salvou, deixa eu morrer a deitado morreu E eu na cama a rezar, amém Minha cota a gritar, amém 112 nunca me salvou, deixa eu morrer a deitado morreu E eu na cama a rezar, amém Minha cota a gritar, amém Problemas já tive as baldas, shiba-me tu já não me entalas Agora queres ir dar pra prof, mas sou eu quem te dou as alas Pé rapado aqui já não falas, já não te vou ouvir Todos sabem que das o cuno gaino só pra poder subir Faca dela já não vou cair, e se eu cair eu levanto a seguir Cabeça cheia nem dá pra dormir, quero um futuro sem estar feliz 112 nunca me salvou, deixa eu morrer a deitado morreu Eu na cama a rezar, amém Minha cota a gritar, amém 112 nunca me salvou, deixa eu morrer a deitado morreu Eu na cama a rezar, amém Minha cota a gritar, amém 112 nunca me salvou, deixa eu morrer a deitado morreu E aí eu na cama a rezar, amém O bairro branco, nega Minha cota a gritar, amém O B, C, R, nega Que mitz, que mitz, noi It's up E aí, e aí É o B, E aí Nunca me salvou Que mitz E aí, e aí E aí, e aí Nunca me salvou Dói Dói Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.